Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora a edição desta quinta-feira do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja nesta edição. Justiça obriga Samarco a indenizar 19 moradores da Vila de Regência. O homem vítima de espancamento finalmente deixa o Hospital Rio Doce após receber a visita de um irmão aqui em Linhares. Quase 1.700 vagas em cursos técnicos do Senai na região. Evento reúne criadores de manga larga machador na Lagoa Nova. Menor é apreendido com carro roubado aqui no município. Hoje também é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A justiça condenou a mineradora Samarco a pagar indenizações a 19 moradores da Vila de Regência. Cada um terá direito a receber quase 32 mil reais de indenização pelos prejuízos causados pela empresa. A decisão foi do juiz Wesley Sandro Campana, do 2º Juizado Especial de Linhares. As ações foram ajuizadas por moradores da região de Regência, onde fica a Foz do Rio Doce, a área mais atingida pela lama de rejeitos da Samarco depois da tragédia em Mariana. O juiz do 2º Juizado Especial de Linhares, Wesley Sandro Campana, julgou procedente pelo menos 19 ações de moradores da Vila de Regência contra a mineradora Samarco. Cada um terá direito a receber quase 32 mil reais de indenização. E os valores deverão ainda ser acrescidos de juros e correção monetária. Os moradores sustentam que a empresa foi negligente com o rompimento da barragem, permitindo que os rejeitos de minério chegassem ao Rio Doce. E por conta da tragédia, a comunidade de Regência passou a conviver com a falta de água. Com o rio e o mar sujos de lama, os turistas desapareceram e os pescadores ficaram sem trabalho. Muitas famílias estão passando por dificuldades. Se a gente pega um peixe, ah, eu não vou comprar esse peixe porque está contaminado, né? E o que a gente vai fazer? Porque se está contaminado, eles têm que vir beneficiar a gente, né? Porque a gente veve da pesca, não veve de outra coisa. O juiz alegou na decisão que, embora a Samarco sustentasse que os rejeitos de minério não teriam poluído a foz do Rio Doce, a morte de milhares de peixes é apenas uma das várias provas de que o rio foi devastado pelos rejeitos de minério. Fico até sentado aqui, olhando para ele, pensando o dia da manhã, o que vai acontecer com nós pescadores de Regência. Acabou mesmo a pescaria aqui dentro de Regência. O juiz Wesley Sandro Campana termina a sentença dizendo que, sem assumir os danos causados à população de Linhares, a Samarco se mostra pouco incomodada com os estragos deixados. Diz ainda que, tentar defender o que é indefensável só faz demonstrar que a Samarco zomba da cara dos moradores que vivem nas regiões afetadas. Pois é, em nota, a Samarco limitou-se a dizer que está ciente das ações na Justiça do Espírito Santo e que vai recorrer de todas essas decisões. Depois de quase dois meses internado, finalmente, José Ribeiro de Souza, o homem resgatado por uma ambulância da Eco-101, ferido às margens da rodovia em Soretama, após ser espancado, teve um encontro com a família. Logo que o caso foi divulgado pela imprensa, um dos irmãos de José, que mora em Colatina, veio visitá-lo. E, finalmente, nesta quinta-feira, outro irmão, que mora em Vila Velha, veio com a esposa para buscá-lo. Final feliz para essa história do seu José. O Senai do Espírito Santo lançou um edital para o preenchimento de vagas em 13 cursos técnicos em todo o Estado. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.685 vagas, em sua maioria para os turnos da tarde e da noite, em oito unidades. Toda quinta-feira, você confere a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos ver. Tem um ditado popular que diz que um serviço bem prestado faz você ser recomendado para até 3 pessoas. E um serviço mal prestado faz você se queimar até com 300. Em termos de internet e mídia social, são vários canais e amplificadores que nós temos para reclamar de determinado serviço. Sites como Reclame Aqui, Procon Online, além das nossas próprias redes sociais, elas servem de ferramenta para que o consumidor coloque a boca no trombone para se queixar quando se sente lesado. Mas, como tudo na vida, é preciso a gente ter cautela e equilíbrio. A reclamação do consumidor tem que ser pautada pelo famoso bom senso e pela objetividade. Vários empresários, olha só que interessante, têm ingressado e ganhado ações contra clientes que se excedem na reclamação de seus produtos e serviços nas redes sociais. O caso mais recente aconteceu no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça concedeu a indenização por danos morais a uma veterinária por ter sido ofendida por uma cliente nas redes sociais. A cliente publicou lá no Facebook que a sua gata tinha morrido por incompetência da profissional. O juiz fixou a condenação de R$ 3.500 e o desembargador do tribunal mantiveram a condenação sob fundamento de que a consumidora extrapolou os limites de externar sua reclamação. O que precisa ficar claro para vocês é que o consumidor tem sim o direito de reclamar, só que ele não tem o direito de denegrir a imagem do prestador de serviço. Até porque o empresário, se for inteligente, ele consegue absorver a crítica para melhorar os seus produtos e serviços. Só que a gente sabe que falhas e até abusos são cometidos por algumas empresas e prestadores de serviços contra os consumidores. E aí quando há lesão, o consumidor pode bater as portas do judiciário para ter validado seus direitos. As indenizações servem inclusive para isso, tanto para reparar lesões sofridas pela parte, quanto para atribuir um caráter pedagógico a quem cometeu a lesão e desestimular a prática de abusos com os demais. A recomendação então da semana é essa. É sim o seu direito de reclamar, só que é preciso você utilizar bom senso. E aí havendo abusos contra você, bata lá as portas do judiciário na presença de um advogado de confiança. Até a próxima. Valeu, doutor Cleio. Muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Vamos ficar por dentro agora de como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira com o tempo nublado, com chuva a qualquer momento. Em Linhares, mínima de 16, máxima 26 graus. Colatina, variação entre 17 e 28 graus. Em São Mateus, mínima de 16, a máxima chega aos 29. Já em Vitória, temperatura um pouco mais amena. Mínima de 17 e a máxima 25 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o evento reúne criadores de cavalos da raça manga larga na Lagoa Nova, aqui em Linhares. É um instantinho só, a gente já volta. Os maiores criadores de cavalos da raça manga larga marchador se reúnem durante os próximos três dias na Lagoa Nova, em Linhares. É o primeiro evento da raça no município, organizado pelo Clube dos Amigos do Cavalo. É a primeira vez que o município de Linhares organiza uma exposição da raça manga larga marchador. Criadores de todo o Brasil se reúnem durante os três dias de evento na Fazenda Serafim, às margens da rodovia ES248. O manga larga no norte tem crescido bastante. Para você ter a noção, eu particularmente, meu aras é aqui em Linhares, mas eu moro nos Estados Unidos. E vim aqui para prestigiar este evento, neste momento. Eu vim aqui em Linhares, inclusive pelo manga larga marchador, e sim pelo evento, e prestigiar a cidade, que é muito importante. Aqui é uma etapa, uma das últimas classificatórias que nós temos dentro do Estado aqui do Espírito Santo. É muito importante porque o número de animais que está dando nesta exposição vai ser um número bem objetivo, onde tem vários campeões e daqui pode sair um grande campeão que pode chegar nesta exposição e fazer um grande campeonato, né? Trazer esse título para o nosso Estado. Os concursos que vão ter aqui neste final de semana são concursos que vão avaliar marcha e morfologia, né? E onde vai ter a morfologia avaliando as belezas ou a técnica do cavalo, né? E também a marcha. Em Linhares, entre criadores e admiradores, existem 35 associados ao Amigos do Cavalo. Segundo o Ricardo, cada vez mais os capixabas estão aderindo à raça. O Espírito Santo vem numa crescente muito grande de uns anos para cá, a nível de criatórios e a nível de animais, entendeu? Os expositores, os criadores do Espírito Santo estão investindo bastante em genética e isso tem feito o Espírito Santo se destacar muito no cenário nacional. E antes das atividades começarem, criadores e tratadores tratam com carinho os animais. Nas baias, o cuidado com os cavalos é evidente. Tudo para preservar a saúde e garantir bom desempenho dos cavalos durante as provas, que renderão prêmios em dinheiro para os vencedores de cada categoria. O animal, para vir para a exposição, tem que ter os exames negativos de anemia infecciosa, o de mormo, o atestado de gripe e o atestado de mormo. Na fazenda, o animal já é preparado para a pista, já tem o trabalho dele todo, como se fosse um atleta. E na exposição, o trato já vem, o feno, a gente trata com o feno que já traz a fazenda. A gente preocupa muito com a água, com os coxos de água, com a ração, com a limpeza das baias, tudo tranquilo, com o forro da baia também. Ao todo, 150 cavalos da raça manga larga machador participam da exposição aqui no município de Linhares. Os valores dos animais variam de 30 mil reais a 800 mil reais, que é o caso do Cordel do Palmital, este cavalo aqui, que é tricampeão nacional. Além do Cordel, da Zazá, do Farol, vários outros animais são os queridinhos e prometem fazer bonito nas provas de cada categoria. O evento segue com diversas competições nesta sexta-feira, no sábado e no domingo. Haverá premiação em dinheiro para os vencedores. A polícia conseguiu apreender em Linhares, na madrugada desta quinta-feira, um veículo roubado na serra há cerca de dois dias. O Fox Preto, que você vê aí na imagem, estava sendo conduzido por um menor de 16 anos, abordado numa blitz na rodovia de acesso à fazenda Jataipeba, por volta de uma hora desta madrugada. O menor chegou a dizer que o veículo pertencia à mãe dele, mas a polícia descobriu que, na verdade, o carro havia sido tomado em assalto na Grande Vitória. O adolescente já tem várias passagens pela polícia pelo mesmo tipo de ato infracional. No interior do veículo foram encontrados ainda dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha, além de dinheiro. O menor foi levado para a Delegacia Regional de Linhares, onde o carro está apreendido. Confira como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 438 a saca. Arábica 7, R$ 376. Curilão tipo 7, cotado a R$ 375 a saca. Agora tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! Ufa, Cláudio! Finalmente a seleção brasileira se vingou da Alemanha. Venceu de 7 a 1, mas é brincadeirinha, hein? O adversário não foi a Alemanha e nenhuma colônia dos alemães. Nós vencemos o Haiti. Afinal, como diria aquela música, né? Aquela letra. Eu acho que é do Caetano Veloso, né? O Haiti é que, pelo menos se compararmos a inflação alta, a miséria, que aqui existem em diversos setores, né? Em diversas cidades. Os desmandos naquele país e até a alegria do povo. Só não tem a guerra de lá. A guerra daqui é uma guerra diferente, né? Bom, vamos conferir aí alguns dos sete gols Brasil 1 a 0. Se o negócio era chutar, tá aí, ó. Filipe Coutinho colocou em prática a lição. Depois, tem esse gol aí do Brasil 3 a 0. O jovem Gabriel Gabigol vai buscando seu espaço aí. Deixou dele. E no 6 a 1, quando o Brasil não fez, os haitianos entregaram o ouro. Tava fácil, Renato Augusto. Inclusive, Felipe Coutinho, Renato Augusto e o Gabriel fizeram todos os gols desta goleada de 7 a 1. Teve até um gol histórico, né? O de Marcelin para o Haiti. Bom, gente, o próximo jogo do Brasil vai ser contra o Peru pela Copa América. Os haitianos vão enfrentar na última rodada o Equador. O Brasil tem que vencer o Peru e torcer para que o Equador não faça uma diferença superior a 6 gols sobre o Haiti para se classificar em primeiro lugar para a próxima fase. Não é algo difícil de acontecer. Acontece neste final de semana, no sábado e no domingo, em Pontal do Ipiranga, o WS Pontal Open de Surf, organizado pela ASL, a Associação de Surf de Linhares. A Associação vem se mobilizando após a tragédia ambiental com o Rio Doce para apoiar os surfistas locais como forma de estímulo para a prática do esporte. O torneio será dividido em cinco categorias. Open, Master, Regional, Longboard e Feminino. As inscrições podem ser feitas online através do site www.campeontime.com.br Atletas paralímpicos de várias modalidades participaram de uma campanha internacional contra a meningite, uma doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. Entre os representantes brasileiros na campanha está a capixaba Ivanilde Cândida da Silva, do basquete em cadeira de rodas. A vida dela é uma verdadeira lição de superação. Se não esporte, a Ivanilde é uma vencedora, na vida ela é muito mais do que isso. Segundo os médicos, um milagre. Aos nove meses de idade internada junto com outras três crianças, com quadro de meningite meningocócica, ela foi a única sobrevivente. O médico falou assim, mãe, se você tem fé em algo, se apegue a ela, porque a sua filha está entrando lá para a sala. Se ela vai sair, é só Deus. Você saiu, mas você foi a única das outras três crianças que estavam com o mesmo problema, né? Exatamente. Acredito que Deus tem um propósito para a minha vida. Por isso que estou aqui hoje. A primeira batalha pela vida foi vencida, mas deixou marcas pelo corpo. Além de perder alguns dedos, ela sofre até hoje com o encurtamento de uma das pernas, entre outras sequelas. Nada que diminuísse a vontade dela. Eu só tenho que agradecer a Deus pela cabeça que eu tenho, pela família que sempre me apoiou e me tratou como uma criança normal. Minha mãe não tinha aquele cuidado, tipo, ah, você não pode fazer isso porque você não tem um dedinho. Ah, você não pode fazer aquilo porque sua perna é uma maior que a outra. Não, minha mãe, mete bronca. Você pode fazer, você é uma pessoa normal. Você só tem que saber conhecer as suas limitações para você saber onde você pode chegar e onde você não pode chegar. Batalhadora e competitiva, a Ivanilde agora quer usar o seu exemplo de vida para evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema que ela passou. Junto com outros atletas paralímpicos, ela aderiu a uma campanha de prevenção contra a meningite. Além da Capixaba, Júlia Carol, Suellen de Oliveira, Andrei Garbi e Felipe Silvestre fazem parte do projeto Vença a Meningite. Todos para atletas olímpicos e que sofreram com a doença. O técnico de Ivanilde é também um treinador da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. E olha com orgulho para a história da atleta. Mostra que o atleta, quando ele supera esse limite imposto pela deficiência, ele passa de ser uma pessoa que foi acometido por uma doença, por um exemplo, para que outras pessoas possam se cuidar, para que outras pessoas possam ver esse acometimento como uma coisa que pode ser superada através do esporte, através de outras possibilidades. Independente da doença, independente que a criança esteja com uma deficiência, ela é um ser humano e ela pode ser incluída na sociedade. Basta da família apoiar, incentivar e ela mesma querer. E acontece em Linhares nesta quinta-feira, a oitava edição do Debate Agro. O palestrante convidado é Francisco Vila. O especialista que irá falar sobre a sucessão familiar no campo. Durante a tarde desta quinta-feira, ele se reuniu num café com jornalistas e pessoas ligadas ao agronegócio aqui do município. O oitavo Debate Agro acontece no auditório do Hotel Deizim, no centro da cidade. Bom, e esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode participar conosco enviando sugestões. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060. Confira também o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br, TV Sin Linhares e também no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.